Olá, que tal chicos e chicas, sean bienvenidos. Estamos aqui com mais uma aula de língua espanhola, terceira série, professora Estefânia. Antes vamos dar um oi para o Paulo. Oi Paulo, seja bem-vindo a nossa aula, vamos que vamos. Aqui, objetivos. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É reconhecer as características do gênero publicidade institucional, identificar sua função social, compreender para que serve, quando e como usá-la, conhecer como se formam as orações imperativas. Vamos, vamos a seguir. Aqui, opa, mira, vamos a pensar. Campanha de vacunación antigripal 2017. Vacúnate contra la gripe es gratis para los grupos de riesgo, aqui, mayores de 65 años, madre hasta 10 días después del parto, embarazadas, personal de salud, niños de 6 a 24 meses, enfermos crónicos e obesos. Então, aqui nós temos o que? Ah, uma publicidade. Aqui, qual é o papel? Pensem, qual é o papel do poder da publicidade na nossa sociedade? Mirando aqui, olhando esse cartaz, vamos a pensar? A seguir, a ler, mira este. Por favor, use uma mascarilla. E agora? Isso mesmo, sua função social é atrair subjetivamente ao público mediante frases que aparentemente são objetivas. Ou seja, é atrair subjetivamente o público com frases aparentemente objetivas. Aqui, por favor, use uma mascarilla. Sim, certo? Por quê? Porque temos que usar. Ah, importante. Aqui. Qual é a função? Vamos falar um pouco mais sobre publicidade? En la publicidad, la lengua es ágil, sintético y se relaciona directamente con la imagen. Es una lenguaje ágil, sintética y se relaciona directamente con la imagen. O que que ela é? Ela é uma lenguaje tanto verbal como não verbal. Ela utiliza os dois. Se emplea para informar e informar-nos sobre medicamentos, campanhas de saúde e temas ambientales. Informação sobre medicamentos, campanhas de saúde e temas ambientais. Também nos quiere persuadir ou incitar a comprar cierto producto ou servicio. Para lograr esto se usam diversos medios de estrategia. Também para nos incitar a comprar algo, né? Para vender também. Existe a publicidade. Cierto? A hora que a gente já falou sobre publicidade, já falamos sobre esse cartaz, vamos para a nossa atividade. Que lenguaje publicitario se emplea en el cartel abajo? Mira, vacuna te contra la gripe. Es gratis para los grupos de riesgo. Vacine-se contra a gripe. Então pensem, que lenguaje publicitario se emprega aqui nesse cartaz? Espero vocês. Escrevam aí no caderno. Qual lenguaje é essa? E aí Tchau, tchau. 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 conselhos. E agora nós vamos entender aqui a conjugação, a formação. São aqueles que não, vamos apresentar, vamos falar sobre o modo imperativo regular. São aqueles que não apresentam modificações na raiz. Vejamos a conjugação dos verbos amar, comer e subir. Vejam, amar, ame, raiz vai ficar, a raiz não muda, olhem. Amar, ama tu, amar vos, ame usted. Lembrando, o vos usado bastante na Argentina, bastante nos países aqui do espanhol americano, da América. Amar vos. Aí nós temos aqui, comer, raiz, com, come tu, come vos, coma usted. Então a raiz continua igual, só muda a terminação. Certo? Aqui, subir, raiz, sube, sube tu, subibos, suba usted. Certo? Agora que a gente já viu a formação, vamos para outra atividade. Protégete do coronavírus, evita o contato com pessoas enfermas. Certo? Mira, miraram? E na campanha ao lado, foi utilizado o modo imperativo em protégete e evita. Em que persona estes verbos foram conjugados? Justifica a resposta, tá? Aquilo que nós aprendemos entre o tu e o usted? Qual pessoa? Façam lá, analisem o cartaz, já espero vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos ver... Aqui, resposta 2, em que persona estes verbos foram conjugados? Los verbos protégete e evita foram conjugados em tu, Então, o tu, gente, segundo a pessoa, é informal, certo? É uma linguagem mais informal. E como eu quero alcançar um número maior, que as pessoas se protejam, essa é a linguagem mais acessível, certo? Vamos a seguir? Vamos a outra actividade, actividade 3. Completa os huecos com os verbos em imperativo. A. Tu correr que nos mojamos. B. Por favor, você falar mais despacio, não entendo nenhuma palavra. C. Tu caminhar um pouco mais, já nos falta pouco. D. Estudiar o problema você mesmo. Façam aí, escrevam no caderno e complete de acordo com a pessoa e o verbo imperativo. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Completaram? Vamos ver quais são as respostas corretas? Letra A Corre que nos mojamos Está dizendo corre, 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 senão vamos nos molhar Letra B Por favor, fale mais despacio, não entendo nenhuma palavra Por favor, fale mais devagar, não entendo nenhuma palavra C De, caminha um pouco mais, né? Mais rápido, né? Mais rápido? Já falta pouco De, estude o problema você mesmo Estuda o problema você mesmo Certo? Agora vamos estudar o hiperativo irregular A gente viu os regulares, agora é o irregular Vejam, são aqueles que apresentam modificações na raiz Vejamos a conjugação do verbo ser Acer, que é fazer raiz Olha como ele fica Muda toda a raiz As tu Hace, vos Haga, usted Lembrando, gente Lembrando que o voz também é a segunda pessoa do singular Vamos a seguir Aqui, salir Que é sair A raiz é sal É quedarse Sal Tu Depois Sali Vos Salga Uste Cierto? Tu Informal Tu e vos em situações informais E usted Mais É formal Tá? Aqui Vamos para a actividade 4 Então Completa as frases conjugando os verbos entre parênteses em imperativo Letra A Esperar Uste Aqui Letra B Indicar Tu La resposta Correcta C Conjugar Uste Los verbos em pretérito Simples Aí, pessoal Façam aí Peguem o caderno E complete De acordo Com A pessoa Certo? Espero vocês De acordo com o acuado A pessoa De acordo com o acuado Queira A pessoa A pessoa Certo? Ou Seja É Ou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto